Ó, e claro que vocês sabem que já já tá de volta a Liga dos Campeões e a gente fez uma brincadeira bem legal, tá? Porque nós temos dois grandes confrontos, né? City, Real Madrid, Barcelona e Paris Saint-Germain. Cara, muito pesado. Então a gente fez uma seleção dos jogos de City, Real Madrid e também de Barcelona e Paris Saint-Germain. E aí qual o confronto que tem mais estrela nessa quarta da Champions? Então de um lado, City e Real Madrid, do outro lado representantes de Barcelona e Paris Saint-Germain. No gol, começamos com o Ederson representando o Manchester City, do outro lado do confronto o Ter Stegen representando o Barcelona. Giovanna Kiu, aí não tem erro, tá? Aí só tem uma certa. Aí não tem como, né? Tem que ser Ter Stegen. Gosto muito do Ederson, mas um goleiro que eu confio é o Ter Stegen. Então falando de prateleira diferente. Eu confio demais dos dois, tá? Demais dos dois. O Ederson, a hora que sai, Mauro, me palpita o coração, cara. É loucura, muitas vezes. Mas eu confio demais dos dois. Dito isso? Os dois excelentes... O Ederson é a busca. São dois dos melhores reservas da história do futebol mundial. Porque eles não são titulares, porque de um lado tem um dos maiores de todos os tempos. Eu brinco. Pra mim, o segundo melhor goleiro da história, um dos 20 melhores zagueiros que eu vi com a Alnóia. E o Ederson tem tido o Alisson, né? E acha que o Alisson é o super-héron ao Ederson. Isso que é impressionante. Do nível deles, eles não conseguem ser titulares nas próprias seleções. Se você perguntar momento e história, a gente vai sair na mão aqui. Eu quero fazer uma pergunta. Quem era o goleiro do Barcelona no 8x2? Se fosse... Estou fazendo uma pergunta. Naquele dia, se você botasse um muro de Berlim, mal comparando, ia sair outra vez. E quem era o camisa 10? É, o que você acabou de colocar como... Colocar como o melhor da história. O melhor da história e que por isso a seleção argentina... Você falou que o maior da história é o Pelé. Deixa pra lá. Já tá botando o teres tag, já deu o teres tag. Então, o meu voto é Ederson. Deixa pra lá, porque assim, não dá. Ederson, não dá pra tu. Não, não dá. Tem momentos que a gente tenta te salvar do Reit, mas a gente não consegue. Me salvar o quê? A gente não consegue. Walker e Hakimi. Aí não tem nem briga. Ué. Ué. O Hakimi que é, obviamente, lateral, mas... O Hakimi é mais ala do que o lateral. Eu ia falar isso, mas ele tem melhorado um pouquinho. Tem. Assim como o jogador, o Hakimi é muito melhor. Sim. Mas especificamente pra função e o que melhorou o Walker. É. Olha, tem jogo aí. Eu vou falar pra você. É Walker. O Walker hoje é o melhor lateral direito do futebol mundial. Você faz Walker? Walker. E aí, hoje? Na parte ofensiva não tem nem conversa. Isso é muito o Hakimi, mas pra eficiência e pro que pede a posição é o Walker. Então, 2x0 pro Walker. Então, eu vou fazer 2x1 pra não ser. Mas, assim, é super justificável mesmo essa votação. Estão falando de lateral e consistência tática de um time. Tem algum lateral melhor que ele hoje, Mauro? Na direita? Não tem lateral no mundo, né? Tem ele. Vamos brincar de zagueiro agora? Vamos. Olha lá. Nossa. Rudiger e Araújo. Giovanna Kiu. Ah, agora lascou. Vai, Kiu. É... E é o clássico, né? Pra mim, é Araújo. Acho o Araújo mais completo. Inclusive, joga bem em outras posições. Como lateral, ele vai muito bem. E prefiro a saída de bola dele do que do Rudiger. Mauro, se vira aí. Se vira aí. O Rudiger é de uma velocidade espantosa e cada vez mais agilha. Tem que ter zagueiros velozes como o Rudiger. Mas, como bem destacou mais uma vez a Gil, pelo pacote, pelo combo, eu sou Araújo. Lembrando que desses aí, só um passou mal com o Rony, né? Que foi o Rudiger. Fala, Ricardo Martins. Já votei. Quem? E exatamente o que conseguiu... O Mauro que aí decidiu, só o Rudiger. Ah, tá. O Rudiger conseguiu marcar muito bem o Haaland, né? Depois, quando não teve o Rudiger, que foi 4x0. É isso. Não tem problema desse. É... 2x1. Rubem Dias e Marquinhos. Tá certo, né? Vocês dois foram no Araújo, né? É isso, é isso. Desculpa. Rubem Dias e Marquinhos. Rapaz... Rapaz... Pra mim, hoje não... Hoje não tem problema. Mas o Rudiger também... Hoje já tá melhor do que ontem. Muito melhor. É, mas hoje é o Rubem Dias. Mas o histórico é o Marquinhos. Mas como... É isso. Tinha que escalar daqui a pouco. Hoje é o Rubem Dias. É, porque ele melhorou bastante. Sim, o Marquinhos. Mas o Rubem Dias também vive uma temporada abaixo das que ele já fez. Mas pra mim é o Rubem Dias. É uma tese aqui do véio. É um dos piores momentos da história do futebol mundial de zagueiros. Isso aí, ó. Se tiver... Eu tô pensando em ter que escalar daqui a pouquinho, tá? Pro jogo da 5 da tarde. Tá bom, sem problema. Mas essa é a ideia mesmo. É Dias. Mendi ou Cancelo? Mas esse Mendi, ele fez um gol, né? Que poucas pessoas lembram. O City ia matar o jogo, ele tirou uma bola em cima da linha e o Rodrigo vira o jogo depois. Em cima da linha. O goleiro já tinha ido. O Bernabéu já tava chorando. Ele apareceu do nada e tirou a bola. O Cancelo tem a questão. Que ele é lateral direito de origem, mas joga na esquerda. Joga muito fã do Cancelo e vai ficar. Eu gosto muito dele. Eu acho ele bem legal. O do Cancelo é... Estar no momento da carreira é um pouco esquisito, né? Que oscila, mas ele é bem mais completo que o Mendi. Não tem jogo. Não dá comparação, mas o Cancelo varia muito. Mas eu acho que agora tá se acertando. Espero, porque eu acho muito bom o jogador. O goleiro Cancelo. Maravilhosas entrevistas também. Cancelo. E esse vale 3x0, Cressão. Vamos pro próximo. Nossa, aquela entrevista. Não tem jogo. O Rodrigo e o De Jong é publi de time. Poupe de time. Poupe de time. Certeza? Não, poupa porque o De Jong é muito bom, mas tá sendo menos do que imaginava. Mas esse confronto é poupa de time. O Rodrigo tá sendo cada vez melhor do que imaginava o Rodrigo. Vamos lá pro próximo. Ah, cara, Bento. Pode ir pro próximo, né? Aí tem o Rodrigo, não tem jeito. Aí também é poupa de time. Aí é loucura, tá? Olha, o Fabinho é bem melhor do que imaginava. Aí se colocado... Mas o outro é brincadeira. É. Esse é pouco detalhe. O Fabinho Ruiz, velho. Eu acho que nesse confronto dá pra... Dá pra o Fabinho Ruiz bater de palmas pro... Pra caramba. Não dá. Mas por exemplo, hoje, agora é sério. O Fabinho Ruiz ou o Schmidt? Eu acho que tem... Tô falando sério. Eu acho que tem em jogo, tá? Pito Kroos jogou demais. Pito Kroos, imagina. Eu vou falar pra você. João Zito Schmidt também jogou demais. Ah, imagina. O Zitinho jogou demais. João Zito Schmidt. É João Zito Schmidt. É isso aí. Esse bando tá ficando maluco, velho. Que loucura. Vamos pro próximo, então. Deu o Kevin. Ha! Adoro o Gudogan. O Gudogan pra mim foi um jogador fundamental no City. Jogou demais. Carreira inteira. Carreira toda, mas não dá. Nem pra piscar. É isso aí. É o melhor do mundo. É o Pope the Time. Two, three, four, five. Bellis! É o melhor do mundo. É um dos caras que mais me... Pelo amor de Deus. Me emociona. Gó de mato, Bellis. Bellingham. Aqui eu falo... Você não quer se pronunciar? Só pra não... Eu falei Jude. Ah, hey Jude. Hey Jude. Ela falou bilhete. Vamos lá, então. Tá mais Pope the Time do que a gente imaginou. Não, esse aí tem jogo, hein? Não tem jogo. Não tem? Eu entendo o seu apreço e toda a sua paixão e de fato é apaixonante ver Iamal jogar. Nossa. Só que ele é um garoto ainda, né? Hoje, hoje... Caramba. Por exemplo, o Rodrigo já decidiu o Champions. Eu não sei, cara. Eu entendo. O Iamal não teve tempo de decidir o Champions. Ele tá no time que tá longe de decidir o Champions. Eu, o que ele fez terça é o que ele faz normalmente. Eu acho... O Rodrigo é um jogador espetacular de 7, de 11, de 10, de 9. Manoel Iamal. E não é demerto algum ninguém ser Iamal. Poucas vezes na vida eu vi um talento com 16 anos fazer o que faz pelo clube e já faz pela seleção. E fez contra uma seleção do Brasil no momento legalzinho da seleção do Brasil. O Rodrigo é um espetáculo, sempre foi e vai continuar sendo. E é um jogador que qualquer time precisa ter sempre dentro e fora de campo. Mas, pô, é o Iamal, velho. Ah, mas é um recorte curto. Sim, Cacil. O cara tem 16 anos. Porra. Mas não tem nem como discutir. Pra mim, Iamal. Vai empatar, ou, Ricadinho? Pouco de detalhes. Rodrigo? É raio. É raio. É raio. Então... É Rodrigo. Que o Bill desempata. Vou ter que desempatar, né? Cara, fazer o que o Iamal faz no Barcelona, que vai ali aos trancos e barrancos, com 16 anos, em poucas aparições, ir pra seleção espanhola, fazer o que fez diante de uma seleção brasileira que tava acertada já com o Dorival. Dito isso, Rodrigo? Não. Desculpa, assim, acho que o Rodrigo é subestimado. Sim. Ele é muito importante dentro do jogo, mas a gente tá falando do Iamal que, pra mim, será um cara que vai entrar pra história do Barcelona. É Iamal. E do outro lado, nós temos um jogador que já entrou pra história do Real Madrid. Com certeza. E pra história da Champions, tal. Mas, assim, o Rodrigo vai ser o melhor do mundo? E não é de mérito nenhum. Iamal vai ser o melhor do mundo? Não sei, também. Calma, 16 anos. Gente, de novo, eu sei que a gente não pode prever o futuro, mas a gente pode ver o presente. Mas é que quando era o Neymar, a gente não vê essa linha aí. Nessa linha aí, seguindo ela, eu acho que ela faz mais sentido mesmo a favor do Iamal, né? Ela tende a ser mais... Se a gente pudesse colocar, postar, pô, quem vai ser o melhor do mundo? Acho que o Iamal tem mais chance que o Rodrigo. Com certeza. E não é de mérito algum pro Rodrigo. Nenhum, pô, tá maluco. O Rodrigo não é a mesma função, é óbvio que não, embora ele faça várias. É mais ou menos aquela frase que o Xavi usava. Eu nunca vou ser o melhor jogador do mundo, mas eu vou ajudar meus companheiros, como ajudou, a ser o melhor do mundo. O Rodrigo, muito provável, nunca vai ser o melhor jogador do mundo, mas ajuda demais o Real Madrid a fazer história. Não teve tempo de fazer história no Santos. E o Iamal ia ir pra mim corroborar meu próprio voto? É isso, cara. Vai dar 16-0, mas gente, mas de novo, como é que a gente pode fazer esse nível? E como é que ele pode jogar a bola que ele joga? E jogar pelo Barcelona, no momento instável do Barcelona, e jogar o que ele fez contra a seleção brasileira no Bernabéu, cara. Pelo amor de Deus. E de novo, eu quero dizer, jovens de todas as idades, vocês puderam ter o privilégio de, na terça-feira, ver o primeiro entre prováveis tantos enfrentamentos entre Iamal e Hendrik. Agora vai vir o empate. Agora vai vir o empate. E aí vai ficar no último voto. Vinícius Júnior em Mbappé, Ricardo Martins. Não é porque você tá no Brasil, tem que votar no Vinícius Júnior. Só pra te avisar, tá? Não tem que jogar com a galera, não, tá? Esse é um voto que, assim, é difícil de lidar. E ele machuca. É difícil. Também não acho. Pra mim é bem fácil, bem fácil. Assim, eu vou escalar o time daqui a pouco, né? Não é pra contratar, é pra escalar daqui a pouco? É, sim. Escolher agora. Mas essa nossa arte tá errada. Tem que ser os dois com a camisa do Real. Ele não tem essa, entendeu, Gil? Dá um jeito aí de não ter essa. É um apelar esse Real Madrid também, né? Acho o Vini... É Kilian. O Vini é espetacular em tudo, né? O Vini é espetacular, mas o Mbappé, ele é muito mais regular e... É difícil. E já decidiu mais coisas, né? Ah, não tem, tá louco. Ou não. Apesar do Vini ter feito... Ou não, né? Poxa. Apesar do Vini... É que tem a Copa, né? A Copa desequilibra muito. Não, ele é muito diferente, cara. O Vini decidiu uma final de Champions, né? Maravilhoso. É difícil esse voto aí, é bem apertado, tá? Cara, bem equilibrado, hein? Eu voto no Quilo, mas eu não acho que seja nenhum demérito pro Vinícius Júnior. Porque o Mbappé também é outra extra classe absurda, cara. E desde os 16, 17 anos no Mônaco, assim, o Mbappé é um negócio inacreditável. O Mbappé não foi o melhor da França em 18 e nem precisava ser. O Mbappé tem tudo pra ser o maior artilheiro da história das Copas. E o Mbappé, na final da última Copa, foi vice-campeão. Ele fez quatro gols, cara. Não, ele fez quatro gols numa final de Copa do Mundo. Ah, com prologação com o Pérot, contando. Ah, mas fez gol de pérot, sim. E vai fazer gols de pérot seguidos contra um grande goleiro que defende pérot. Ah, mas fez vários gols de pérot. Sim, mas o primeiro que ele jogou, os gols que ele fez e os pérot. A cada pérot, a pressão é pentuplicada em cima do cobrador. Eu repito o canto, eu mudo o canto. Pô, e ele foi lá e encontrou um grande goleiro pra defender pérot, contra o Ibu Martínez. O Mbappé é um dos maiores, já é e vai ser um dos maiores da história. E o Vinícius Júnior, insisto, é o Muhammad Ali da história do futebol. O que ele sofre fora de campo, as defesas que ele tem, o choro que ele teve essa semana, ok. Mas é Mbappé, sem pensar muito. E aí? Vamos pro último, então. Já voltei no Mbappé. Pra gente fechar, não tem... Aí também não tem jogo. Hoje não tem. Pra escalar, daqui a pouco não tem jogo. Hoje não tem. É aquele que, segundo o comentarista, atrapalha o time. É hoje e sempre, né? Não, mas é que se o Lewandowski estivesse naquele grande momento, que ele veio com o Bayern de Munique, a conversa era outra. Mas hoje... Já conversava com o Haaland, mas assim, de novo, e no caso dos mais jovens, eu uso esse critério pro Iamal pra... Bom, o tempo que você... Digamos a média das atuações. E não é demérito que eu vou falar. O Lewandowski não começou como Haaland, porque poucos na história do futebol mundial começaram e deverão terminar como Haaland. Então é Haaland também. É o que a gente tá falando do Iamal, né? Os gênios, em geral, a regra que surge... O Lewandowski jogou aonde? Jogou aonde? Pode ser pra lá. Jogou aonde? É isso mesmo, o Borussia. É isso que eu queria... É legal. Como o Bellingham também. O Borussia é uma grande vitrine. Espectacular. E do Birmingham pro Bellingham? Pro Dortmund, o Bellingham. Não, de quem isso aí? Quem você tá falando? Tô falando... O quê? Você falou agora de quem? Do Bellingham? Do Bellingham. Desculpa, Amor. Vocês cometem ser muitas vezes. O Bellingham foi formado no Iamal, mas... É verdade, eu sou muito bom. Toda vez que o cara vem com essa conversa. Aquele era outro, entendeu? É verdade. Era impressionante, que era inacreditável. E ele também era impressionante, que ele aposentou a camisa que ele usava, o número da camisa dele no Birmingham. Você vê o nível. E gente, e aí não é só... Somos felizes por verem esses talentos. Mas de novo, uma coisa, são duas coisas. Cada vez mais as pessoas são precoces em várias atividades humanas. E no futebol a gente tem uma precocidade, mas de caras excepcionais, como o Haaland, como o Yamal, como o Bellingham. Então a gente tem que curtir esse momento. Sim, não temos mais nesse nível o Messi, o Cristiano Ronaldo, mas de novo, e quero insistir, o tiozão aqui tem saudade, eu não sou saudosista. Vemos nomes históricos no futebol mundial, que é a felicidade que a gente está colocando alguns, como o Haaland, como o Bellingham, o Yamal, o Vinícius Júnior, o Poróvio, o Rodrigo. Vários. Enfim, temos coisas muito legais para contar na Champions. Bom, e você vai acompanhar tudo com a gente na TNT, na Max, no Space, na casa da Champions, onde nós estamos, City Real Madrid, um confronto, Barcelona e Paris Saint-Germain, um outro confronto. Excelente, excelente 11 contra 11, hein, produção? Mandaram bem, hein? Roda aí.